Me perdoa baby Sem ti não sou ninguém, só você que me faz bem Minha felicidade é só você que contém SP Stars Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Peço perdão, não sou ninguém sem você Não vai se repetir, esquece isso bebê Eu sei que tudo que eu fiz pra você foi duro Mas se me deixar eu perco o meu mundo Sem o teu carinho baby, sem os teus beijos Fico sem saber o que fazer Eu enlouqueço o seu perfume Já ficou na minha roupa O seu beijo viciou na minha boca Eu não pensei direito, não pensei em você Me sinto frio sem você pra me aquecer Eu imploro o amor, o seu perdão Sem você é aqui, entristece o meu coração Amor deixa todos os erros no passado Vamos recomeçar, deixa isso de lado Sem ti não sou ninguém, só você que me faz bem Minha felicidade é só você que contém Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Sinto muito se eu não fui o cara ideal Passou o tempo aí eu vi que eu só fiz mal Mas não menti, quando eu disse te amo Perder você não estava nos meus planos Eu sinto a falta da sua boca e do seu beijo Só que não posso, então fico no desejo Lembrar você, já virou rotina Vejo a sua imagem dentro da piscina Seu jeito sex, seu jeito sensual Marquinha de biquíni, calcinha, fio dental Agora eu queria você do meu lado E te provar como é que eu tô mudado Peço desculpa pelo sofrimento que causei Caiu a ficha e eu vi que eu errei Volta pra casa, porque eu te quero Tô te esperando na varanda de braços abertos Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Lembro dos momentos juntos só eu e você Como era bom do seu lado amanhecer Tanto tempo juntos como eu fui errar Não pensei com a cabeça agora eu tenho que pagar Por cada lágrima que você derramou Tanto carinho que deu porque sempre me amou Eu sei que errei penso nisso toda hora Mas por favor meu amor não diz que vá embora Porque eu preciso de ti e eu não vou conseguir Quando fico com você eu sinto que eu nunca senti Te peço perdão alegra o meu coração Devolve a felicidade só não diga que não Não queria desfazer esse nosso romance Não vai rolar de novo esquece esse lance Me perdoa baby não vá ficar comigo Preciso de você aqui olhar o teu sorriso Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Me perdoa baby por tudo que eu te fiz Me perdoa baby por não ter te feito feliz Me perdoa baby se pra você eu menti Me perdoa se eu fui falso pra ti Me perdoa baby SP Stars